No final do século XIX, 1880, Matão começou a ser constituída por um grupo de fazendeiros que aqui tinham propriedades agrícolas. Em 92, em 1892, por estar 130 anos atrás, esses fazendeiros se reuniram e compraram 10 alqueires de terra dos 06 da Costa, de um fazendeiro que chamava 06 da Costa, que dá nome à escola hoje. E quando eles fizeram essa compra, eles doaram esse patrimônio para o Senhor Bom Jesus. Isso era comum na época, era da Quara, por exemplo, é São Bento, São Lourenço do Turvo, São Lourenço, Mártir, aqui em Matão foi o Senhor Bom Jesus. Por que faziam isso? Faziam isso porque, na época, para mandar um padre para cá, construir uma capela e um cemitério, que era o início da povoação, o padre tinha que ter uma sustentação financeira, não tinha jeito. Então, criaram-se essas doações, a lei dizia que você tem a questão do foro e laudêmio, que é uma taxa que você paga, ou anual, ou a cada transferência patrimonial, você vendia um terreno na época e você pagava uma pequena quantia, uma taxa para o padroeiro da cidade, ou seja, ele constituía uma renda para manter o paro com cura, na época, como chamavam, da cidade, do início de uma povoação, que depois virou Arraial do Senhor Bom Jesus e até Matão. Em 1961, o padre Nelson encomendou, pediu para um promotor de justiça de São Carlos, que nunca esteve aqui, o doutor Abel Penteado, que vem a ser irmão da professora Clorita Penteado Martins, que tem o nome de escola aqui em Matão, uma professora séria, ilustre aqui em Matão, e o doutor Abel, promotor, e um cirurgião dentista, depois maestro, leitor de Carvalho, de Araraquara, compuseram o hino ao Senhor Bom Jesus e entregaram ao padre Nelson no mês de junho de 1961. Portanto, faz 62 anos, 61 anos, perdão, que esse hino é o hino do padroeiro da cidade, não é o hino da matriz do Senhor Bom Jesus, é o hino do padroeiro da cidade, a quem a cidade foi doada no começo, isso era comum no século passado. E eu acho que nós precisamos, acho que não, tenho certeza que nós precisamos preservar a memória e a tradição do povo matonense. Nós fomos constituídos sobre as bênçãos do Senhor Bom Jesus, como disse o padre Jorge na sessão da Câmara de segunda-feira, e nós temos que continuar essa tradição, tradição que virou uma tradição eminentemente católica, mas é uma tradição que deve ser da cidade toda, porque o hino é o hino do padroeiro de Matão. Por isso que eu fiz uma lei, tornando esse hino um patrimônio cultural e material de Matão, de modo que nós pudéssemos resgatar a tradição do nascimento da cidade, que nasceu sob os auspícios do Senhor Bom Jesus. Esse hino foi apresentado na sessão com o coral que pertence à Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus. Isso, a professora Marisa Pique, a mestreira Marisa Pique, esteve com o coral do Menino Jesus aqui. Não só ela, como teve aqui a Leila Kifuri, Bernardo, que é minha tia, também é organista do coral, muitas outras pessoas de Matão que vieram aqui prestigiar, e foi uma cerimônia muito bonita. Depois da aprovação do projeto, a Presidente Ana Mondini permitiu que o coral se apresentasse, e foi uma demonstração de muito carinho para a cidade de Matão, e muita gente mandou mensagem para mim emocionada, porque fazia muitos anos que não ouvia o hino do Senhor Bom Jesus. E com essa sessão histórica da Câmara, do memorável, como disse o Padre Jorge, nós resgatamos uma parte da memória e das tradições do povo matonense. Confira agora um trecho dessa emocionante apresentação que aconteceu na Câmara. Música 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 Música